Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gião, hoje eu tô aqui pra trazer mais uma dica pra você que joga aí Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 e hoje eu vou ensinar você como liberar o Jack Black, é isso aí, como você tá vendo na tela agora, o Jack Black é um dos personagens que pode ser abertos aqui na imagem, cara, faz quanto tempo que você não vê isso no videogame, hein? que você pode abrir personagem jogando o jogo, sem precisar comprar, sem precisar pagar a DLC e tem isso no Tony Hawk e um deles é o Jack Black que você tá vendo, né, o Officer G, que é um personagem clássico já da franquia, tem há muito tempo e tá aí, cara, hoje eu vou ensinar vocês como abrir e é simples, mas é difícil, é simples, mas é difícil, porque você pode ver aqui, eu já fiz tudo, tá, vou até mostrar pra vocês aqui, tô aqui na minha tela agora, tem aqui o Tour de Skate, eu vou entrar, você pode ver ali, ó, progresso do Tour 100%, progresso do Tour 100%, eu fiz tudo que tinha pra fazer já, tanto no Tony Hawk 1, quanto no Tony Hawk 2, não fiz aqui nesse modo ranqueado aí na Free Skate aqui, tem mais coisa pra fazer, mas, né, zerar o jogo basicamente são zerar esses dois modos e eu já fiz isso e se a gente voltar lá e a gente for aqui pra seleção de personagens, você pode ver que o... não tá aqui, né, tem esse esqueleto aqui, o Reaper, que ele já vem aberto aí pra quem fez a compra da versão um pouco mais completa, é, mas não tem aqui, não tem o Jack Black, você pode ver que ele não tá aqui na seleção de personagens, é, que é onde ele deveria tá. Por quê? Porque pra você abrir o Jack Black, você não precisa zerar o jogo, o que você precisa fazer é vir aqui, tá vendo lá em cima tem a seleção desafios, ó, aperta o R1, vai ter aqui a seleção desafios, e pra você abrir o Jack Black, você precisa vir aqui embaixo em desafios skatista, tá vendo ali, tá escrito ali, tem esse ciclope aí como ícone, né, do negócio, você vai clicar aqui e você vai ter esse aqui, você vai ver que tem vários aqui, tem pra cada skatista do jogo, você pode ver que pra todos eles tem um tipo de desafio diferente, e o que você precisa fazer pra ver o Jack Black é esse primeiro aqui, chamado skatistas criados, pode ver que eu já tenho 14 de 24, mas você precisa terminar todos os desafios que tiverem aqui, tá, e isso é bem legal porque você pode entrar, pode ver que todos que eu já fiz, já são bastantes, né, mas cada um deles vem escrito certinho o que você precisa fazer, então só você vir aqui, clica aqui, e tá escrito lá em cima, ó, execute um combo superior a pontuação sinistra em todas as pistas clássicas, as modificações precisam estar desativadas, e tá ali o que você abre, tá ali, ganha um shape, ganha experiência, dinheiro, tal, então ele mostra tudo certinho pra você, cada um mês que você entrar, você vai conseguir, é, dar uma olhada e, e ler certinho, e entender o que você precisa fazer para, é, completar os desafios, e quando você completar todos, pra mim, faltam aqui 10 ainda, né, bastante coisa, é, você vai abrir o Jack Black, ele não mostra aqui, não tem nada mostrando pra você que você vai abrir o Jack Black, mas, quando você terminar, você vai abrir, aí, o Jack Black, como você está vendo na tela agora, é isso aí, mas então é isso aí, pessoal, é isso que você precisa fazer, é simples, o jogo não te mostra, mas, né, a gente tá aqui pra mostrar pra você, esse é o, é o bagulho das dicas aqui, então é isso aí, se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...